Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Que é sexta-feira, hein? Aaaaaah! Na hora boa! Na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. E você somos parte desse timaço da informação. Nós hoje vamos juntos, misturados, abençoados, até forte duas e quinze hoje, é, porque sextou! O BG de sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. É, lá se vai fevereiro, hein? Quatro, quatro dias já, brinca não que o ano acaba. Dia de dancinha, dia da criação do Facebook, hora, hora, esse trem que faz a gente ficar apostando que a gente tá feliz quando tá triste. É, 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 um monte de foto sorrindo no Facebook e dentro de casa é uma catástrofe! E viva a aparência da modernidade! É dia mundial contra o câncer! Já está no BG, com imagens, alvo e vasto nas lentes dele, Rodney Ferreira, o Rodney Ferreira, mostrando aí a Avenida Fernandes de Noronha, no bairro Orto, em Ipatinga. Movimento, fluxo intenso aí, né? Dia desse que nós estivemos lá, visitando Rodney e Marcos Guimarães. Alô, Vale do Aço! Alô, Ipatinga! Obrigado pela audiência! Obrigado pelas imagens, Rodney! Máxima de 32 graus em Ipatinga e a mínima de 25, hein? Ó, ó a informação! Segundo o clima-tempo, sol com algumas nuvens. É! Chove rápido durante o dia e à noite. Então, atenção você aí, ó. Coloca o guarda-chuva na bolsa. É! Na edição dessa sexta, você vai ver, vem comigo, Operação Trégua Forçada. O nome é curioso, né? Acaba com pontos de tráfico de drogas em Jequitionha. Vamos falar disso aqui hoje. Em Santana do Paraíso, preso suspeito de cometer homicídio em novembro do ano passado. A polícia trabalha rápido, né? No centro de Valadares, homem aparentando surto psicótico, é preso suspeito de danificar veículos. Claro, as notícias não param por aí. Tem um noticiário esportivo. Vamos repercutir aqui a próxima rodada do Campeonato Mineiro. A rodada 4. Tem Pantera jogando em Valadares. Daqui a pouco tem esporte. Não me abandone, vem comigo!